E aí galera, beleza? Galera, essa cena que vocês acabaram de ver foi eu tomando minha vacina, acabei de chegar. Mas que vacina é essa galera? É da influenza, uma das doenças que mais mata no mundo inteiro. A cada ano, mais de 500 mil pessoas morrem decorrente da influenza. Não troquem resfriado por gripe. Galera, a gripe mata. E faz parte, essa vacina faz parte do nosso calendário nacional de vacinação. Vamos dar mais importância a essa doença grave que está aí. Deixem sua vacinação em dias. É de graça, não dói nada. E faz com que você fique imune dessa doença que é uma das que mais mata no mundo inteiro. Beleza galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho. Curtam aí. Se inscrevam no canal. Para a gente poder trazer mais vídeos como esse. Beleza? Mais uma vez. Muito obrigado galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho